O Vaqueiro dos Bailes chegou! DJ Tomáximo, dominando os ritmos que envolvem você! O Tomáximo chegou! Joga lá pra cima! Joga lá pra cima! Joga lá pra cima! E só quem tá solteiro! E só quem tá solteiro! E joga a mãozinha pra cima! Joga pra cima! Joga! 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 Os Mascarados! Anda VIP! 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 É só na fuleiragem! Cadê aquela mulher que deixou seu namorado em casa pra curtir o carabão? Joga lá pra cima! Joga lá pra cima! Canta aí! Cadê, cadê, cadê o cu? 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 Lá em casa! São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amaram Meu amor Não consigo esquecer de você Quando lembro do seu jeito lindo Era você a mais bela E o amor, e o amor, e o amor! Vou na primeira vista Parece que foi tudo tão intenso, quero tanto te amar Canal no YouTube DJ Totó Máximo 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 Estou como criança perdida Fala pro teu amigo Se ele tá dividido Estou dividido entre o meu amor e a moleca do irmão Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Você me perdeu e agora chora Não vou negar sofrer demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Eu te juro não deu Você me enganou, me deixou triste Te dei o céu, a lua, o meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu E doida! E doida nessa! E doida, e doida, e doida! Cal, 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 cal O vinho Só pra te dizer Só penso em você Meu águia de fogo Nunca amou Nunca amou! Tem alguma mulher que já enganou o cara Atrás dizendo que vinha pra festa Mas chegou aqui Mas chegou aqui Ela estava já com outro Aí, aí! Canta pra mim! Canta pra mim! Canta pra mim! Assim, 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 ó! E eu bebi Levanta mais alto! Mais alto pra ele ouvir! E eu chorei Me deu vontade de chorar Alô, tem um! Tava pensando que ainda sofro por você Se alguém falou Que andei mostrando seu retrato Isso é conversa Canta pra mim, filha, vai! A sua vida quer saber Não me interessa Eu te asseguro Não me lembro de você Mano de passar! Segue a sua estrada Fala pra ele, fala! Acabou o dinheiro! Quando o amor acaba O coração sabe o caminho Não me persegui Canal Rian Mix CDs A referência em CDs ao vivo no Pará E ela veio! Ela veio! Ela veio assim Foi tão de repente Aqui! Tudo aconteceu Eu não sei explicar Aqui! Como é que é que o amor encontrei? Vou te falar Você não vai esquecer Vem me amar Até amanhecer Isso é amor Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Não se entregar Eu sempre treinei meu coração Pra fugir De olhares sedutores Mas vem! Mas vem! Mas vem! Mas vem! Mas vem, mas vem, mas vem O que? O que é o amor Levanta essa voz Cadê a galera do Pai Sandu? Aí joga essa mãozinha lá pra cima Eu quero ver pra cima A galera do Pai Sandu Fora pra cima Vamos Quero Gritar Mais uma vez Vamos Pra cima Papão Quero Gritar Campeão Cadê a galera do Clube do Remo? Joga essa mãozinha Joga essa mãozinha Só quem é Só quem é do Remo Do Remo Do Remo Do Remo Uma coisa eu te peço Joga com raça e paixão Honra essa camisa Uma coisa eu te peço Joga com raça e paixão Joga com raça e paixão Honra essa camisa Meu poderoso leão Eu quero! Lá tem Joga queara Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E vai do seu doméstico clube, vai do seu doméstico clube E vai do seu doméstico clube, vai do seu doméstico clube, vai do seu doméstico clube E vai do seu doméstico clube, 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 vai do seu doméstico Vou dar um giro, vou dar um jeito, pra esse pedido o seu bairro vai tocar. DJ Dilson, DJ Nelson, som da galera que agora vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um jeito, vou dar um jeito, DJ Tom Máximo. Diz-se, 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 filha! Diz-se que eu não tirei. De novo, filha! Já chega de ficar me culpando, meu bem, eu te avisei. E sempre gostei, gostei de brincar, de me aventurar, nunca me amarrei, eu te avisei, viu? Esse apaixonado me vem, que eu te avisei, que eu sou assim desligada, nunca amei. Espero que encontre-se alguém que possa te amar. Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Você venceu, vou procurar alguém pra me fazer feliz Pra ser melhor assim Mas isso vai passar Só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo dia vai te amar mais do que eu Será que ela faz melhor do que você? Paga pra ver, vai Paga pra ver, vai Tomara Que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não péssima Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Já que você não quis Tomara Que você me fez Na sua indiferença também já cansei Segue a tua vida, vai e me deixa em paz É Mas quando o cara é Quando ela fala que vai embora O cara não quer mais Deixa eu tocar uma música aqui pra você falar Deixa eu tocar uma música aqui pra você cantar Canta! Quando você foi embora Quando você foi embora eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem escute o que eu digo O amor que eu te dei ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo E quando quebra a cara? Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobri que ele é só ilusão Tá morto! Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter trançado Aí nem realiza suas fantasias E quando rolar na cama cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dou o amor que ele não te deu E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me deixam te pedir pra ficar O que que satisfaz sempre você sou eu Silvinho? Silvinho, a namorada dele descobriu Que ele estava traindo ela Com outra pessoa, Silvinho Canta pra mim! Canta! Minha namorada já está sabendo O namorado tá me ameaçando Disse que vai dar confusão quando ele vê Essa história louca já tá perigosa Porque você me beija em qualquer lugar Eu fico te agarrando sem pensar em nada O nosso caso não dá mais pra disfarçar Com você Vai desse cara agora pra ficar comigo Canta mais alto! Canta! Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida Mas quando não tem amor Quando não tem sentimento Que o cara tá empurrando com a barriga É assim que ele diz! Quando cê pediu pra terminar Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade é que eu não quis se atender A melhor sensação Eu já senti Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô soltei Eu vou beijar primeiro E perguntar Não me depois Caso do acaso Tudo bem marcada em cartas de tarot Alô meu amor Meu amor Meu amor A impressão é essa A impressão é essa mortadela E você pra mim Você pra mim foi o sol Caso do acaso Tudo bem marcada em cartas de tarot Oh Tava assim Meu amigo machiste Meu amigo machiste Lá do Guará O amor O amor E agora Agora estou perdido Oh As vezes As vezes a pessoa tem que perder Pra dar valor Tive que perder você Pra ver que estava errado De Maxi O seu grande amor Professora Jocene Ferreira Se ter você do lado Aluxina Vidro Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que eu sei O gerente da Leta Ué E do King Golden Aqui do Carabao Meu amor É você Leva pra casa Ai meu Deus do céu Essa música aqui Quando o cara diz Que vai dar volta por cima Mas ele não dá não Parece que você não tá beijando Como queria beijar Não tá aproveitando Como achou queria aproveitar Porque tá me pedindo Pra voltar Cadê aquelas amizades? Cadê suas amizades Os seus esqueminha Que você falava E falava que tinha É isso que se chama De volta por cima Cadê o melhor que eu Que você arrumou? 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 Cadê o melhor que eu Cadê o melhor que eu Que você arrumou? Votô Achou Siga meu canal DJ Tom Máximo E ative o sininho Eita carabal Carabal Tudo que você E a amiga Vânia, sinto isso aqui no Carabao, um abraço pra você meu amor, ela e toda sua rapaz aqui sempre, sempre. Na solidão vai embora, na janela em que eu sorria, você chora. E a amiga cara de gato e toda a galera da CL aqui do Carabao também, um abraço, alô Valdo Brito! Eu não troco esse desejo por nada. Carabao. Passando a memória, procurando o meu sorriso em sua história, sua história. Eu fugi do paraíso mesmo, naquela noite pesada, eu andava em tristecida e te amava. O aniversário da... Líder Gonçalves, aqui do Carabao! Carabao. 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 É o baile! Barbearia, bebê do corte, DJ Tom. Meu coração já sorri novamente, um novo sol. Meu amigo Nariz e o rei do peixe, tá aqui no Carabao. E aí, Louraça! Abraça-me! Louríssima está aqui no Carabao, Ionselmo! Não sei mais viver sem você, e desse amor que o tempo não passa e fraco. E o Agostinho de Filho do Miri está na área! Abraça-me, amor! Abraça-me, amor! Abraça-me! E o amigo Raicosta, da oficina Raicosta, e a dona Regiane, aqui no Carabao. E deixa o amor que o tempo não passa e fraco. Abraça-me, amor! Alô, Ibitec, essa é pra você, meu filho! DJ Tom, a referência dos DJs. Sozinho no quarto, e lá fora a chuva que cai. Eu fico pensando... Vinhetão? Nos momentos que não voltam mais. No peito um sufoco, o amor precisando sair. Só e pega feia, sucurió! E a família Muziçum, o poderoso cobra tá na área! Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. E hoje é aniversário do Eric! E eu fico pensando nas coisas... Meu amigo Eric, da Megamix, hoje ele tá num berço. E comemorando o seu aniversário aqui no Carabao. E o Eric, aquele abraço que eu não pude dar. E hoje tem Carabao no Clube Astra pra fazer a festa. Bora lá, Alexandre! E na cabeceira, sua foto sorriu de pôr de cara. Joséão e Andréia, o Celtílio atrevido, tá de Macapá. Alô, negão da puxunda! E eu fico na cama, sem saber se ele vai voltar. Aqui! Por isso eu lhe peço que venha depressa. Me aperte, me abrace, não fale, deixe. Meu amigo Ita, aluno do Ponte d'água, isso aqui também. Um abraço! Aqui eu não posso sem você ficar. E eu fico pensando nas coisas... Enfermeiro Maigo tá aqui no Carabao! O caminho que tive de andar Na triste saudade que fere e mata Naquele abraço que eu não pude dar DJ Tom Máximo, o homem do alô Alô, Bido da Pedrana! Não tenha vergonha de chorar perto de mim Pois eu sou o seu melhor amigo Não tenha receio Eu sei que a vida é mesmo assim Alô, batidão! Eu sei que eu posso até Se ele fez você sofrer Foi ele que perdeu Pois você vai ver Que quem te ama Sou eu Sou eu Só voltou o Patrick Mídia Sou eu Mas sinta-se abraçado, meu amigo! Sou eu Sou eu Jair de Gomes O seu verdadeiro Percara aí, Dabir! Filhos! Não peça a perdão Não sou ninguém Pra perdoar Quando a gente ama A gente esquece Carabao Todo esse carinho Que guardei Ainda é seu Você sabe bem Quem te merece Ele fez você sofrer! Se ele fez você sofrer Foi ele que perdeu Pois você vai ver Que quem te ama Sou eu Parque, shopping Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Pisso em você Meu amor Toda hora O Nede das carteirinhas Sem razão Me queixou Ai, já me sobe o carinho Alô, baluído! Aja de cor Já te vi, meu irmão Pra suportar Meu amigo Rogê Junaína Japonesilha Toda a família Aqui no Carabao Pisso em você Meu amor Toda hora Porque sem razão Me deixou Foi embora Você me invadiu Entrou fundo No amor Que eu sinto Por você Meu amigo Tiquide dos Merejeiros Um abraço! Não esquento bem Pois sei que vou te faltar Tá cacado o Renato Tá na área, meu irmão Para mim Sou o ovalho No teu corpo Para te refrescar No frio Sou uma chama Viva Ardente O teu calor O teu calor Meu amigo O cara de gato Manoel O cara aqui, né Valdeci O Junírio E o bigode A galera da CL Todo mundo aqui No Carabao Me deixou Fui embora Haja coração Pra suportar Tanta dor Provocada Raiz de dentro Solta a sol Queres tu saber Por quem mandaram E quem foi Uhul Pensas tu Quem foi o seu mais novo rapaz Mando só parar Meu amigo Pedrinho, além de decorações, tá aqui no Carabao Que além das mãos chamo você Carabao Que existo sem paz Com o coração vivendo a Deus Daqui a pouco ele tem nosso dor Que aqui um dia vai te ver Minha de mim demais Minha de mim demais Meu parceiros Roger Saquei com a gente Alô Roger Um abraço pra você garoto E a filhona Tá doida pra dançar Alô Ju Pensas tu quem foi o seu mais novo rapaz Siga no Instagram Arroba Rian Mix CTS Pergunta pra essa pessoa aí Se essa pessoa é ciumenta Ou ciumento Pergunta Foi um tempo tão gostoso Eu não posso esquecer A gente amava a jovem guarda E dançava eei, 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 eei A saia cada vez mais minha Subia a minha atenção E numa festa de arroba Eu te dei meu coração Ciúme de você ainda tem O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Ciúme de você ainda tem O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Viva e espera em vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim Num dia de verão Grande atriz Sozinha na cama E aquele quarto E a musa do pai Samuel Mortadela E o amigo Leite O Aloysio de Pesa E Ana Maria A empresária Mélia Garcês Está aqui do Carabao Preciso encontrar de uma vez Com esse homem Se alguém Se alguém souber que diga para mim Onde ele se esconde Viva e espera em vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim Um dia de verão Grande a tristeza que de noite me acompanha Sozinha na cama Nesse quarto Nesse quarto tão vazio Pensamentos Lindo momentos Lá fora o vento Sussurra seu nome Preciso encontrar de uma vez Preciso encontrar de uma vez Com esse homem Se alguém souber que diga para mim Onde ele se esconde Minha vida não tinha sentido algum Para se viver De repente surgiu em minha frente Você pra me convencer E a vida Que a vida é para quem ama Tanto faz estar perto ou distante Mas eu faço questão de ficar Com você todo instante Anjo bom que apareceu Na minha vida Anjo bom que me mostrou Uma saída Anjo bom que apareceu Na minha vida Anjo bom que me mostrou Uma saída Alô Tadeu E acabar de vez Com a minha sorridão Anjo bom vai ficar Laiara E a Laila E acabar de vez Com a minha sorridão Anjo bom vai ficar Para sempre no meu coração Siga meu canal DJ Tomáximo E ative o sininho Na ponte dos seus Me banhar No seu beijo molhado Vou matar minha sede Me embala nos seus braços Faça-me sonhar Me leva pro seu colo Pode me eninar Quando eu te vi beijando Uma mulher bonita Fiquei louca Fiquei com ciúmes Essa mulher Vim branco De amor por ele Me deixa a dor Adversário do Mega Man Fiquei chorando E a nossa família Carabal Uma surpresa pra ele Se você fica com ela Coração tá mil Vim embora Chorando Sozinha Nem a Márcia fez isso pra ele Se você fica com ela Vou embora Triste Pra sempre Quando eu te vi beijando Uma mulher bonita Eu fiquei louca Fiquei Com ciúmes Essa mulher Vim branco De amor por ele Mulher tia Marta Meu irmão Sem jeito E chorando O Edgar do Marex Nazaré Jamaica Com ela Eu vou embora Chorando Sozinha Se você fica com ela Eu vou embora Triste Pra sempre Eu sei que você tem saudade Quem é que não tem Carabal Nos bares domingo De tarde Na casa de alguém Depois de beijar No portão Atrever De prazer E emoção As mãos Descobrindo Segredos Desejo Tem vão Eu sei que você tem saudade Saudade Demais Tudo é no carro Amarelo Que foi do seu pai Bora Vamos E amigo Fabrício O ministro Ao lado do seu primo Meu irmão Pelo amor de Deus Na minha saudade Com você Estou dançando Num domingo à tarde Um iê 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 romântico E amiga docinha Um abraço pra você Meu amor Seu corpo apertado no meu Os olhos fechados sonhando Da boneca Sem adeus Alô boneca Eu sei que você tem saudade Desse tempo tão bom Que bom que outra vez manchasse Meu banhão de batom Banhão já ninguém usa mais O tempo não volta jamais Mas tudo aqui dentro da gente Deixou marcas demais Na minha saudade Com você Estou dançando Num domingo à tarde Um iê 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 romântico Meu rosto colado no céu Seu corpo apertado no meu Os olhos fechados sonhando Um amor sem adeus Meu rosto colado no céu Seu corpo apertado no meu Os olhos fechados sonhando Um amor sem adeus Tanta coisa linda Numa noite eu vi Conquistou o meu coração A emoção que ficou Não posso esquecer O prazer de uma noite em Moscou O prazer de uma noite em Moscou É o Carabao Tomassimo É o Carabao Tomassimo Deixando saudades, caravão, nos olhos meus. Felicidade voou, o egoísmo impera. Que mundo estou, estou num mundo vazio, onde pouco se fala de amor. Passo as noites no frio, mergulhado na solidão e na dor. Essa dor que sinto agora, que me faz em tudo pensar. Sou uma alma churra, por não ter o seu olhar. Esse olhar cativante, possuído de toda alegria. Se me olhasse um instante, toda essa dor passaria. Já que não me olhas, só me resta lamentar. Por não ter o seu amor, por não ter o seu olhar. Nas horas mortas de cada dia, procuro ansioso a alegria. Que desgarrada desapareceu, deixando saudades. Raianis aqui no Carabao, Robertinho, Ceixá, Paulinho, também lá do Jurunas. O grande amor da vida, o Cintia, o Wellington, aqui no Carabao. Que mundo estou, o amor já era. Somos caqueados, agora vamos dançar. DJ e Cláudio. Nunca mais eu toquei essa aqui, ó. Estava a moça em seu lugar, veio a mosca lhe atentar. Estava a moça em seu lugar, veio a mosca lhe atentar. A mosca da moça, a moça namora, eu não posso namorar. Estava a moça em seu lugar, veio a aranha lhe atentar. Estava a moça em seu lugar, veio a aranha lhe atentar. Aranha na mosca, a mosca na moça, a moça namora, eu não posso namorar. Estava a aranha em seu lugar, veio a barata lhe atentar. Estava a aranha em seu lugar, veio a barata lhe atentar. A barata na aranha, a aranha na mosca, a mosca na moça, a moça namora, eu não posso namorar. Estava a barata em seu lugar, veio o rato lhe atentar. Estava a barata em seu lugar, veio o rato lhe atentar. Do lado da barata, barata, laranja, aranha, na mosca, mosca, na moça, mosca, mora Eu não posso namorar O aniversário da Tainara Seu homem Leila e seu pai Ademir Lucas Gabi e o Messias Um abraço Bora, Robert Eu não posso namorar Estravo gato em seu lugar Vem o cachorro me atentar Estravo gato em seu lugar Vem o cachorro me atentar O cachorro no gato, o gato no rato O rato na barata, barata, laranja, aranha, aranha, na mosca, mosca, na moça, moça, namora Eu não posso namorar Estravo gato em seu lugar Vem o tigre me atentar Estravo gato em seu lugar Vem o tigre me atentar O tigre, cachorro, cachorro, gato, gato, no rato Rato na barata, barata, laranja, aranha, na mosca, mosca, na moça, moça, namora Eu não posso namorar Veio o viado, ia tentar O viado no tigre, no tigre, no cachorro, cachorro no gato, gato no rato Na parata, na aranha, na aranha, na mosca, na moça, na moça, na mora Eu não posso ser namorado Estava um viado em seu lugar Vem o homem em seu lugar Vem o amigo Bacu, Juliana, Dona Ana e o Charles Júnior Vem o atenta O homem no viado em seu lugar Alô Marabá, a lenda Rato, rato, barata, barata, baranha, aranha Na mosca, mosca, na moça, moça, na mora Eu não posso namorar Estava um viado em seu lugar Vem o atenta Vem o atenta Estava um viado em seu lugar Feliz adversário, Lênin Vem o atenta A sogra no homem, o homem no viado O viado no tigre, o tigre, o cachorro O cachorro no gato, o gato no rato Rato na barata, barata, baranha, aranha Na mosca, mosca, na moça, moça, na mora Eu não posso namorar Uhul Ai Máximo Máximo PJ Claudinho A criatividade e a competência Aqui com o Guilherme Tá na hora de do certo Tomáximo Onde está o meu amor Eu preciso encontrar outra vez Carabao Pra voltar a ser feliz E eu preciso Eu preciso te encontrar outra vez Não quero mais passar O meu olhar Pelo salão, meu bem Se Deus puder Um abraço ao casal, Emerson Garotinho Garotinho E o dia Andi Lá de Macapá Eu fiz o coração E pedi ao senhor Que caga de volta O meu olhar Pra mim outra vez Se Deus puder Me ouvir Vai trazer você Sem você não sou nada Não sou ninguém Não posso sorrir Não posso estar bem Todo mundo é feliz Só eu que não sou Hoje não estou com você Meu doce amor Hoje é dia de festa E estou a chorar Aqui tão sozinho Tão triste a esperar Venha cuidar de mim Venha ser meu amor Sem você não sou nada Só o resto Alô, Lana! Lana! Canal do YouTube DJ Tom Massimo Um abraço aí a Cristina E a família Musiçom Poderoso Cobra Vieram comemorar O aniversário Aqui do Carabao Carabao Oh, Lana You are my world Please, Lana Don't go away Lana My Lana This song Only to say I love you Eu largo Tudo por você Carabao Carabao Eita Carabao no T1 É o nosso É o nosso Luau pra você Quando pensei que eu tinha Você foi um sonho Quando pensei que não ia perder Foi um sonho É duro acordar e ver que você não está E está chegando o nosso primeiro a bordo E está chegando o nosso primeiro a bordo Se prepare, ouviu? Pra te reconhecer Se prepare que vai ser um dos maiores a bordo Tudo Que você já viu No nosso estado Eu largo Tudo por você Basta você me dizer E vira aqui em cima, mortadela E comigo vai ficar Tem muita moral Alô, Jílio, José, Felipe, Beltrão E a Raquel, Nautina E o Alexandre Amarambá E os passageiros São aqui Onde for Me diga Que eu vou te encontrar Te encontrar A lua inteira agora é um manto negro O fim das vozes no meu rádio São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelo Quero acordar do sonho agora mesmo Desculpa o estranho Eu voltei mais puro do céu Sempre está lá E vê ele voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre está lá E vê ele voltar O tolo teme a noite Como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi algum azul De onde eu vi algum azul E quando? Quando eu te vi Eu logo fiquei louco por ti Senti um calafrio em mim Eu acho que é amor 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 Valeu Paz Eu logo descobri A coisa Tá comportada hoje, né, filha? Por ter me encantado Então Por esse grande amor 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 Que amor é esse Que me deixa surdo Que me deixa cego Ou me deixa mudo Me deixa doente De dor E paixão Quando me abraças Eu tremo Enlouqueço Esses teus beijos Me virando avesso Agonizando esse meu coração O que será? Eu acho que é amor 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 Alô, posso falar, não tem ninguém com você Se ela estiver por aí, diga amor, que foi engano Só ligou? Só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou quase maluca de amor Desesperada, completamente Alô, posso falar, não tem ninguém com você Se ela estiver por aí, diga amor, que foi engano Só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou quase maluca de amor Desesperada, completamente apaixonada Aí eu te pergunto se você gostou daquele amor, filha Você fez amor, como ninguém fez comigo Me mostrou o paraíso, nunca mais me procurou E a perna tremeu Você me deixou muito louca, alucinada Sou menina apaixonada Me sentindo em suas mãos Canta pra mim Um abraço aí a Erika Rafa E as amigas inseparadas Aqui DJ Tom Massimo O dia amanheceu, o sol já raiou E eu estou a esperar O meu amor que foi embora E me deixou tão triste Não consigo mais viver Não quero nem saber Muito menos entender Por que razão foi Na índia da pedreira, Silvana Aqui do Carabao Alô Maurício do 40 Rogerinho Marcelão da Ilha Alô Renato Você me deu a vida Eu quero estar contigo Minha querida E aí Rafael do Grill Mix Hoje quando eu acordei E amigo Rafael Grill Lá do Curiô E o Guedo e o Marcelo Edir Hoje uma noite de amor É triste acordar sozinho Carabao Encontrei o seu bilhete Pedindo para eu esquecer E ver a minha cara E a primeira dama Leia Não sou você Alô O teu cheiro ainda está em mim Não queria que fosse assim Amar não é sofrer Ouça agora Nossa canção tocando Sei que você vai lembrar Momentos que estávamos amando Cadê aquela mulher maluca Que anda no Carabao Que bebe toda sexta, sábado, domingo e segunda-feira Cadê essa mulher? Alô maluca Eu sou maluca Pois eu já não sei quem sou E aí você quer? Só quero ter você pra mim Carabao Estou me sentindo do sol Carabao Onde irei você não vai Onde eu chego você sai Não mereço o que você vai Que eu mereço o que você vai Tô, 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 máximo Somente agora entendi O brilho das estrelas do céu Foi difícil conseguir Um abraço aí A Paula A Ana Laísa E o DJ Alex Hoje deixei tudo pra trás Não mereces o meu amor Não mereces o meu amor Não te quero nunca mais Você já deu a volta do onzão em alguém, já? Já deu a volta do onzão daquela pessoa que te magoou? Quantas noites você me deixou assim Rolando na cama sem poder dormir Quantas vezes eu fiquei chorando pelos cantos Você não ligava para minha dor Não queria nem saber do meu amor Agora não existe nada pra me consolar Ela não te deu valor? Você jogou fora o amor que eu te dei Fez da minha vida o inferno do coração Eu te amei como ninguém mais te amou Eu sofri como ninguém mais sofreu Eu perdi, mas você também perdeu Eu te amei como ninguém mais te amou Eu te amei como ninguém mais sofreu Eu perdi, mas você também perdeu E vou declarar todo esse sentimento Que até hoje guardei por você Com toda magia e encanta teu olhar Que nunca mais poderei esquecer E vou declarar todo esse sentimento Que até hoje guardei por você Com toda magia e encanta teu olhar Que nunca mais poderei esquecer Em toda canção vou te falar Que te procuro em tudo que faço Ver teu sorriso em todos os lábios Em outros olhos o teu olhar E a tua voz me dizendo te quero Que vou cantar Com toda força que abre tudo no meu coração Com todas as palavras que fiz nessa canção Nessa canção Ao mundo vou falar Ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir Ao mundo vou gritar Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar Escuta, escuta, escuta Escuta essa canção E lembra do meu olhar Porque sempre quis te falar Então fala filha Te peço pra voltar Eu nunca deixei de te amar A mulher do cara descobriu Aonde a mãe de mora Tento te abraçar Mas você não quer Não sei por que você mudou Nem o seu olhar Nada é igual Muita a tua história filha Muita pra mim Vai, vai Se me traiu Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Ela faz e vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar Olha, a equipe de segurança Mandou avisar Pra te molhar Toma cuidado E não deixou o celular Em cima da mesa aí Aí passa um rapidinho Aí já viu Tá bom? Não sei por que você mudou Cuidado filha Nem o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Me traiu Tá vendo? Eu sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Ela faz e vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você De mim Lembrando dos momentos Que não voltam mais China Vidros Ele gosta do abraço, amor Agora em minha vida Tudo é capaz Ele não escuta o alô O clima do Fuxico Eu me apaixonei Alô, doutora! O Fuxico é nossa praia Nosso ninho Vem pra cá Na praia do fara O bosqueiro é o meu lugar Nas horas desse mar Vou outra vez me apaixonar Foi lá que eu te amei Foi lá que eu te amei O Chico do Faro Vou te encontrar Foi lá que eu te amei E amigo Ronaldo Se esposa Débora E o palco do taxista O João Saraujo Saudando o Douglas Foi lá que eu te amei O Chico do Faro Vou te encontrar Foi lá que eu te amei O Chico Nosso amor está no ar Machuca Tomás, irmão! Me quis Mas você não ligou Pros meus sentimentos Fiquei Em busca de motivos Pra te esquecer Encontrei Minha felicidade Em outros beijos Você só se pedindo E quer que eu volte Eu te amo Te desejo Me arrependi Por te magoar Já aprendi Não erro mais Volte pra mim Vem me amar Eu te amo Te desejo Siga meu canal DJ Tom Máximo Tom Máximo E ative o sininho Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Obrigado.